Eu amava como amava algum cantor De qualquer clichê De cabaré, de lua e flor Eu sonhava como a feia na vitrine Como carta que se assina em vão Eu amava como amava um sonhador Sem saber porquê E amava ter no coração A certeza ventilada de poesia De que o dia amanhece, não Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que voar Eu amava como jamais poderia Se soubesse o motivo de contar Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Que se encanta mais com a rede que voar Eu amava como amava um pescador Eu amava como jamais poderia Se soubesse como te contar Eu amava como amava um pescador Eu amava como amava um pescador Obrigado.